Nossos convidados têm mais de 30 anos de carreira, lançaram hits como Coab City, Pimpolho e Me Apaixonei Pela Pessoa Errada. Todos esses hits falam fundo e forte no meu coração. Você já se apaixonou pela pessoa errada, Diguinho? Todos os dias. Ah, você é um romântico inveterado, né, seu filho da puta? Eu sou um pervertido mesmo. Então manda bala. Grigor, Márcio Arte e Netinho de Paula! Netinho do Negritude Júnior. Isso. O Krigor, do Exaltação. Sim. Não é? E o Márcio, do Arte Popular. Isso aí. Qual dessas três bandas era a melhor? O Negritude. O Negritude? Eu falei primeiro. Cara, difícil falar isso, né? Na época, cada um... Tinha treta na época? Treta não tinha. Rivalidade? Rivalidade, sim. O que esses caras da Exaltação acham que é? Ah, esses caras mais folgados, né, mano? Tipo, o mais folgado de todos nós, eu acho que... Os caras de Santo André, tudo folgado. O cara de Santo André, que é Santo André, irmão, é Santo André. O Krigor era folgadão? Ah, gente, tudo folgado. Vocês se cruzavam embaixo. Não é isso, é que eles eram de São Paulo, achavam que a gente era banda do interior, entendeu? Ah, eu sei como é isso. Então a gente era anunciado assim. Santo André dominou o mundo. Dominou o mundo. Santo André. Nós éramos os meninos da Zona Norte. E o Netinho da onde? Da Coab de Carapicuíba. Coab. Coab City. Já chegou a sair vontade da porrada? Tipo... Não, não chegava nesse ponto. Vou dar um papo de folgado do caramba. Não, não. Não chegava nesse ponto, não. A gente costuma dizer que as nossas... Agora é a oportunidade. É a hora. É a hora. Não, não. Não, não. Não, não. Desculpa. Vocês estão velhos demais para sair na mão. Vamos ver de outro jeito. Certo? Tem uma para cada aqui. É, pois evoluiu mesmo, né? Mas... Já estão velhos para sair na mão. Não é esse ponto. Não, ok. Vamos deixar aqui. Qualquer coisa, tá? Deixa para lá. O que que aconteceu? Tinha uma regra nesse negócio, né? O primeiro grupo a chegar aqui em São Paulo a se organizar como grupo profissional foi o Arte Popular. Arte Popular. Então, a gente era moleque mais novo, um pouquinho mais novo que eles e eu ia para ver, assim, para ver a performance deles, ver... Mas você já tinha planos de fazer um grupo? Você ia para... Eu sonhava. Eu ia como fã. Eu sonhava em um dia ter um grupo e tal e eles já estavam novos ainda, moleque na noite, mas fazia já muito sucesso. Numa casa chamada Só para Contrariar. É, no bairro da Bela Vista. Deveria ser o grupo no futuro, né? Daí que veio o nome. É, acredito que sim. Eles devem ter se inspirado nisso. O Arte Popular vem de uma música do Jorge Aragão. É, a música se chama Coisa de Pele e o refrão é Arte Popular. Então, a gente, na época, tinha até dúvidas se chamava Coisa de Pele ou se chamava Arte Popular. Teve com os grupos que colocaram no Arte Popular foi mais forte, né? O refrão era forte. O refrão era muito mais forte. Aí virou Arte Popular. Boa. Mas vocês... Quem pegava mais mulher? Ah. Mas você é que está casado, Krigor? Segunda vez. Segunda vez, né? É. Mas você era o mais garanhão de todos? Eu dava umas cacetadas. Você dava umas cacetadas por aí e hoje cegou. Dei trabalho. Hoje eu estou aposentado. É engraçado isso, porque dava minhas cacetadas e eu já aposentei, porque casei. Para com esse negócio de cacetada. Não é isso não, porque eu assumi um segundo relacionamento, é uma hora que você tem que parar, porque se não parar dessa vez, não para mais, irmão. É. É um vício, né? E a hora que o primeiro casamento leva metade dos seus bens, você fica esperto também. Isso ajuda a ficar esperto. Agora, na segunda, eu não vou nem pensar. Eu vou te falar que pior do que os bens, porque na verdade acho que os meus bens maiores foram os filhos, né? E graças a Deus, com eles eu tenho uma coletividade bem legal. Então, não me levou nada, porque a gente tem força para todo dia. Que nem diz a... A gente costuma dizer coisa material. Ana Carolina. Vai. Porque eu trabalho e outro dinheiro eu vou ganhar. O que é isso? Mas, por exemplo, você é esperto. Eu não tenho filho, cara. E eu preciso ter, porque se eu precisar de um transplante de rim, de fuga lá na frente, vai ser difícil encontrar um doador. Não, mas a primeira foi, ela foi bem tranquila quanto a isso. Que bacana, velho. Que bacana. E vocês estão juntos com o projeto Samba 90 Graus. Samba 90 Graus. Celebrando o auge do grupo... Dos anos 90, né? Dos anos 90, não? O auge dos anos 90. A gente costuma dizer que é 30, 30 e 30. Deu 90. 30 de cada. De carreira. De carreira, mais ou menos. E vocês estão em turnê? Como é que funciona, hein? Pois é, a turnê começa agora a partir do final de maio. Então, começa Rio de Janeiro, Porto Alegre... No começo de maio, né? É. No começo de maio. No começo de maio, né? No começo de maio, né? É, Porto Alegre... A gente tem Rio de Janeiro, a gente tem Curitiba, tem Cuiabá... A partir... Aí vai pelas principais capitais. Tem um site centralizador, pra quem quiser saber a agenda, entra onde? No arroba Samba 90 Graus. Samba 90 Graus. Tem o Instagram do Samba 90 Graus, onde ali tem todas as informações. Pessoal, você tá no Brasil todo vendo essa entrevista. Eu sei que você quer ir no show. Você quer ir com o teu namorado, o teu marido, o teu filho, que tem essa agora, né? Faz todo mundo, a família toda. Tem gente que fez filho ouvindo vocês. Eu já ouvi vários depoimentos. É mesmo? Já já vi? Era, ó, esse aqui nasceu, ó. Esse aqui é o som de temporal. E era bonita, menino, menina? Criança bonita. Criança bonita, nasceu, ajuda. Bem feito. Bem feito. O termino foi feito ao som de eu vou tirar você desse lugar. Isso é bem desagradável, hein? Eu sei a história dessa música, tá? Seu vagabundo, tá? Paulo Sérgio. Então, vou entrar lá. É Samba 90. É Samba 90 graus. Samba 90 graus. Samba 90 graus, vocês vão ter acesso à agenda. E vocês vão saber quando que esse projeto vai passar pela sua cidade, tá bom? E se pedir palinha, vocês dão palinha aí se eu pedir agora? Posso, com certeza. Eu me apaixonei pela pessoa negada. Não, não é a sua palinha que eu pedi. Ah, porque é eu. Você tá piturufo? Tá piruleiro. Tá piruleiro, menino. Eu me apaixonei pela pessoa negada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele no seu lado. De onde, sim, eu me estou enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa negada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele no seu lado. De onde, sim, eu me estou enlouquecendo. Obrigado, muito obrigado. Dá briga na hora de escolher o repertório. Como é que vocês escolhem o que é do Negritude Júnior, o que é do Arte Popular, o que é do Exalta Samba? Foi meio complicado, porque são muitos sucessos, né? Então a gente resolveu pegar os grandes sucessos de cada um e colocar dentro desse projeto. Músicas que fizeram parte da vida das pessoas, né? Por exemplo, Temporal, Pessoa Errada. Coab City, entre outras, que o Netinho canta também, Casamento e coisa e tal. Foi um pouco difícil. Beijo. É, Beijo Geladinho. No começo foi um pouco difícil. Depois a gente falou, vamos fazer o seguinte... Tamajura. É, vamos... A gente deu um jeitinho aqui, cachorro maquinho, cachorro tá ali. E a gente tem quase duas horas de show. A gente tem quase duas horas de show e só hit. Só hit. Eu creio que, na verdade, o que a gente conseguiu unir é um show que a gente gostaria de assistir também, pra que interterça todo mundo. É os mercenários, quando o Stallone reuniu. É o show. O Schwarzenegger ou o Bruce Willis, né? Só com os hits, não é? Só com os hits. A proposta desse show, muito diferente do trabalho que foi feito até quando vocês estiveram aqui da outra vez, é porque eles puderam fazer esse trabalho como laboratório, pelo Brasil afora, ver o repertório, e encontrar esse povo que tá com muita saudade dos anos 90. E os anos 90, ele é característico em função da grandiosidade dos palcos, a superprodução. Então, o que tinha o Negritude, o Exalta, o Arte, o Raça Negra, ou só pra contrariar, eram grandes palcos com performances maravilhosas. E é isso que a gente propõe levar pro pessoal agora. Legal. Um novo cenário. Agora, é engraçado como você sabe que a música é boa quando o tempo passa. Às vezes, eu não tô julgando ninguém de hoje, tá? Tô falando genericamente. Eu escuto músicas hoje que eu não sei se daqui 20, 30 anos, as pessoas vão fazer igual vocês fizeram agora. Músicas boas, elas não envelhecem. Porque o pai passa pro filho que nem a gente, como você disse, tá na terceira geração. Os pais que eles vão ser pais numa certa geração, vão passar pros filhos deles. Agora, uma outra coisa que você vê a qualidade do que vocês faziam, né? Porque eu vivi, os anos 90, eu era adolescente público-alvo. Mas eu era o besta que tinha essa besteira. Eu era do rock. Tínhamos separação, né? Eu não queria saber de pagode, eu não queria saber de sertanejo, eu não queria saber de reggae. Eu falava, ah, toma não com esse reggae. Eu sou do rock. Eu quero saber do Krigol, que eu sou do rock. Sim, tinha muita dificuldade. Mas, quando vocês cantam essa música, falam aí, essa música é a minha história. Eu tava lá quando foi lançada, eu tava lá quando foi feita. Eu gostava de tal pessoa. Eu gostava de tal pessoa. Eu ficava puto que a menina que eu gostava, eu gostava de pagode, eu gostava de rock. Faz parte da história. Isso é quando a música é boa. Isso é demais, não? Sabe outra coisa que faz parte da minha história? Isso aqui, olha. Tá volando! Um minuto. Os homens marcam este ponto. O que é esse homem? Vai lá, vai lá, Luiz Amiel. Já pegou um, Krigol. Faltam seis segundos, vai terminar. Vai terminar. A Luiz Amiel segurou bem, Krigol. Segurou bem. Depois, votado, dois. O Krigol é do almoço. Faz parte da história. Vocês entraram na banheira do Gugu? Eu não entrei. Você entrou, Netinho? Não. Não. O Negritude não participava. A gente era muito tímido pra isso. Não, sempre aqui é guerreiro mesmo. Tem que ter colagem. Tem que ter muita disposição. Muita disposição. É nada. Porque o Neto já tinha o quadro dele. Dia de Princesa e... O Arte Popular. Todos entraram na banheira. Eu era o único que ficava nos bastidores ali. Ficava ali olhando aquela coisa. Você tinha vontade de entrar na banheira? Ele entrava depois. Você entrava depois, né, safado Krigol? Você entrava depois, né? Eu entrava depois em casa. Pronto. Ô, Netinho, você começou um show de dentro do helicóptero uma vez? É, nos anos 90, a gente tinha os eventos que aconteciam aqui em São Paulo, que era pra multidões, assim. O Parque do Carmo é um parque enorme aqui na Zona Leste de São Paulo, que é uma capacidade pra, sei lá, 80, até mais de 100 mil pessoas. 200 mil pessoas. É, a Xuxa com a Xuxa é bom. Então, fazia a Ivete, fazia a Xuxa, fazia tudo. E o Negritude era o especial que a Transcontinental... Inclusive, todos fizeram, né? Sim. Todos fizeram. E no dia do Negritude, a gente chegou... Nós era uma banda, nove. Então, o palco tava montado, os caras fazendo a introdução, e três. Então, seis no palco e três no helicóptero pousou pra poder fazer o show. Chegou de helicóptero falando, com o microfone, o pessoal olhando pra cima, aquela loucura. Só que na hora que o helicóptero foi pousar, o povo, em vez de continuar onde tava olhando pro palco, viu o helicóptero pra trás e saiu correndo, todo mundo veio em direção ao helicóptero. Então, ia matar o povo, né? Esse ali. Aí o cara teve que arremeter rapidinho. Uma coisa que a gente fez pra causar impacto, quase que acontece uma fatalidade. Quase que aconteceu uma total de impacto. É. Aí fizeram uma roda humana com a mão, o helicóptero pousou, a gente desceu pra poder ir cantar e fazer o show. Mas eram shows de muita gente, né? Muita gente. Público enorme. Muita gente. Mas você já entrou de camburão? Já entrei de camburão pra fazer show. Como é que foi isso? Porque assim... O povo já passou. O povo... Era tanta gente que a van que nós estávamos não conseguia chegar até o local do palco. Então, a única forma foi... Parque do Carmo também. Parque do Carmo também. Ah, porque o camburão tinha sirene e saía... Tinha sirene... Vem o camburão e todo mundo sai. Sabe como é? Você já andou no camburão? Já. Então, o cara joga pra lá e pra cá e a gente estava sentindo do mesmo jeito e a viatura conseguiu chegar na ponta do palco pra nós podermos conseguir fazer o show. Só que eu não fui pra um show de camburão. Eu fui pra delegacia de camburão duas vezes na época de sequer e fui preso. Agora, o fã tinha essa de invadir quarto de hotel. Já invadiu o seu quarto, né, Tinho? Já, já. Eu acho que com todos aqui acontecia... Era um fanatismo, né? Quando você é jovem, o fanatismo é muito intenso. Então, a gente chegava de uma turnê, eu chegava do show, chegou na cidade, está indo lá se hospedar. De repente, você entra no quarto e começa a ouvir umas risadinhas, risadinhas, risadinhas. Você fala, mas como é que é isso? Acabei de entrar, você abriu o armário e estavam lá as meninas escondidas dentro do... Mas não foi só fã que invadiu o quarto do Netinho, não? Olha só. Agora, o Netinho, o Netinho. Tudo aí, grito do jogo. Coitado do Netinho. O que manda fazer isso? Eu vou falar que é a ideia da mãe, né, cara? Coitado do Netinho, é isso aí. E um beijinho, é minha senhora. Não, tira, fica no chão, não vou te beijar sozinho. Ah, que chupi isso, cara, tio. Não, o Leandro. Olha, o Leandro. 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 É, você tá bonito, hein? O Leandro, bicho. O Leandro, do Leandro Leonardo, montando em cima do Netinho ali. E o Gugu é cínico pra cacete, né? Ele falava assim. Olha, imagina, ele que mandava os caras fazerem isso. Nossa, que absurdo. Olha, os caras são fogo, viu? Falando invadir o quarto do Netinho. Nossa. Nossa. Fecha no Netinho sem camisa, que horror. Não pode mostrar. Fecha. Ô, Krigor, você já presenciou o Péricles? Posso falar disso? Pode, pode. Já presenciou o Péricles cagando nas calças? Então, foi um... Polêmica! Ai! Meu Deus. Já presenciou o Péricles cagando nas calças? Não foi, foi mais ou menos isso. Tipo assim, a gente tava fazendo um show, o show da gente tinha muita duração, a gente fazia o bloco da Bahia, um monte de coisa. O show tinha duas horas e pouco. E daí o Péricles chegou do meu lado assim, olhou pra mim sério, falou, Krigor, falei, fala, pericão. Falou, peido, pesa? Ele falou, não. Ele falou, então, continua o show que eu já venho. O bom entendedor, né? Já foi, já foi. E a gente usava umas calças plásticas, assim, que era pior ainda, porque daí não... O ar lavava no corpo, vixi. Era uma estufa. Era uma estufa. Posso pedir outra palinha, fricote? Vamos lá. Vamos nessa. Bora. Vamos lá. Você é meu amor Te quero de novo Te ensina a fricotar Fricote do fofo Eu vou te lambousar De água de coco Bum, bum, bate, bum, bum Fricote do fofo Vem aqui, quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, quero do meu lado Nosso amor já vai se transformar Vem aqui, quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim E aí vai! Ô Márcio Você quebrou algumas vértebras? Puts, foi sim Isso aí eu não sabia, cara Cara, isso aí foi em 2000 O Arte Popular tinha acabado de gravar o Acústico MTV E a gente foi fazer o lançamento no programa do Fábio Júnior na Record Aí na volta, voltando pra minha casa Eu parei o carro no sinal E uma mulher que se distraiu Bateu na traseira e deu efeito chicote Você tava de cinto? Tava de cinto de segurança Mas como foi pra trás, né? Eu comecei a sentir choque Nos meus dois braços Achando que o carro tinha entrado em curta Coisa parecida Quando pensou que não Chegou o resgate Já colocou o colar cervical Fui parar no hospital No hospital manda aqui primeiro Fui socorrido lá E constatou que eu tinha fraturado Quatro vértebras da minha coluna cervical Que área? Perto do pescoço? Aqui foi pescoço, é Pescoço Aqui na... É Que coisa horrível, cara Isso é perigosíssimo Foi segunda, terceira, quarta e quinta vértebra E aí eu fui transferido pro hospital São Luís E de lá eu fiz uma cirurgia com o doutor Jorge Pagura Com a equipe dele também do doutor Jorge... Do doutor Vanderlei E colocaram uma placa no meu pescoço Dois parafusos em cada vértebra Tiraram um pedacinho do osso aqui da minha bacia Você tava condenado, né? Tava condenado O doutor Jorge Pagura falou pra mim que ocorria vários riscos, né? Ficar paralítico? Ficar tetaprédico Tetaprédico de não cantar mais Porque tiveram que afastar minhas cordas vocais E também de não virar o pescoço nem pro lado, nem pro outro Nem pra cima, nem pra baixo Mas Deus é maravilhoso e me restaurou por inteiro Obrigado, Deus! Eu imagino a sua cabeça na época Sim, foi meio complicado Mas vem cá, você falou que sentia choque Você mexia os braços Não, meus braços, eles ficaram na hora do acidente Eu ficava sentindo aquele choque, né? Mas você tinha movimento? Hã? Você tinha movimento no braço? Não tinha muito movimento Eu tinha só o choque Limitado Limitado E a cabeça? Ele comemora o aniversário Não, pra mim não, principalmente Um ano, duas vezes É, eu comemoro duas vezes no ano Dia 1º de março, que é o meu aniversário de nascimento E 20 de setembro, que é o de renascimento Graças a Deus, né? E eu lembro que na música Bombocado Que nós virávamos o pescoço E eu com o colar cervical assim Eu tinha que virar o corpo, né? Você foi fazer show com o colar cervical Ah, tinha que fazer Eu tirava no camarim Ficava com o pescoço durinho E graças a Deus, voltando a cantar E Deus falou Vou te restaurar, menino Me restaurou, me deu Mais uma oportunidade Você tem alguma sequela? Dor, alguma coisa? Nada passou Às vezes quando dá uma doidinha Mas é por causa da mudança de tempo Sei Ou travesseiro um pouco mais alto Mas assim Mas canta, mexe o pescoço Que legal, hein? Graças a Deus Graças a Deus Tudo perfeito Tudo em ordem Que legal Que legal Que legal essa história, cara Que bom Que bom Agora, ô Netinho Eu quero te fazer uma pergunta polêmica Polêmica? Pessoal Eu sempre quis te perguntar isso Eu acho que todo o Brasil quer perguntar Não sou só eu Netinho de Paula A sua avó se chama Paula? Não O meu avô era José de Paula Por isso que veio José de Paula Neto Ah, eu tava achando o nome da sua avó Era Paula Agora eu entendi Prometida a Paula Com a Paulinha Podemos pedir Coab? Pode ser Tinha uma palinha? Opa Vai lá Tô chegando na Coab Pra curtir minha galera Dar um abraço nos amigos E um beijinho Cinderela Meu Netinho também tô chegando Não vou te deixar sozinho Tô levando o neném Ari, feijão Claudinho e o Fabinho Pede pro Lino me levar o saco Que a festa vai rolar até tarde E avisa o chambu-se Que tem da noite A vontade Vamos lá Vai ficar legal Faz a dinacolade no maior astral Vem frente a manchanete Sambando e fazendo o grande carnaval Olha aí Olha aí Quem for no Samba 90 Graus Samba 90 Graus Vai ver o melhor repertório de samba dos anos 90 Samba e pagode dos anos 90 Você falando tão bem assim Sobre o que a gente representa Vai ser muito importante A gente ver você no nosso palco de estreia Sambando lá pra galera Se eu sambar Se eu sambar Se eu aparecer lá sambando Todo mundo vai embora Eu não vou estragar o show de vocês Não queiram me ver sambando Não queiram me ver sambando Eu vou Onde vai ser a estreia? A estreia A gente estreia no 1º de maio No Rio de Janeiro Você vai viu Igor Vai lá pro Rio Mas vai ter em São Paulo também Que o ciúme traçoeira E faz o amor no meio de se acabar Vai gatinho Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Entra lá pessoal Samba 90 graus Entra lá Veja a agenda Tá bom? E não dá pra terminar Sem falar do Dia de Princesa Foi seu quadro É verdade Um domingo legal Acho que um monte de gente Para na rua Pra falar disso até hoje Até hoje É um quadro que fez parte Da história assim Do povo brasileiro Essa coisa de falar pra mulher Pô eu vou te dar um dia de princesa Pra filha Pra esposa Virou gíria Virou gíria Virou uma Caiu no linguagem Vamos relembrar? Cadê? Vamos sim Olá Tudo bom? Mas vai ficar as três chorando aí? Tá legal E aí Tá bom aí atrás? É? Olha lá Princesa da cidade Olha lá Como eu apresentei ela Como minha princesa Você tem que falar Ó princesa Vai lá lá Todo mundo Vou abrir aqui atrás Primeiro Pra guardar os negócios Tá? Ô louco Vou dar demissão Pra esse chofer Que não é fino Quase que acabou Com a nossa Com o nosso brinde Ô Netinho De quem foi a ideia Um dia de princesa O programa te chamou Ou você que trouxe a ideia? Eu trouxe a ideia Foi a ideia sua? É A gente tava lançando uma música Chamada Princesa e o Plebeu No programa do Gugu No domingo Aquelas brigas de audiência Que tinha Vocês fazem parte Da guerra de audiência Da Globo e SBT Eu não lembro ao certo Mas no mínimo Um deles aqui Tava no programa do Gugu Do Faustão E a gente tava no Gugu Ah sempre tinha Lançando a música Na semana seguinte Acho que eu acho Era vice-versa Invertia Invertia Aí a gente pegou E eu falei pro Gugu A música chamava Princesa E o Plebeu Eu falei Gugu Que tal se a gente Fizer uma promoção Pra gente encontrar uma princesa E eu ir buscar Essa menina Lá no gueto mesmo Lá na favela Mas buscar de limusine Legal isso Aí ele falou assim Nossa de limusine E você tem coragem Né? Nossa lá na favela De coragem De limusine Eu falei Cara você vai ver O povo vai receber a gente Com a maior festa Lá onde a gente Vai ficar mais seguro Do que aqui Brinquei com ele E aí Deu origem ao quadro Cara Começou Eu fizemos essa promoção Ele soltou Esse quadro No dia Que a A Maria Rita Que era a esposa Do Roberto Carlos Tinha falecido E o Roberto Foi comentar sobre aquilo Na televisão Na Globo Na Globo É E eles falaram assim Caraca Hoje nós vamos tomar pau E eles soltaram o quadro Cara E o quadro Foi uma audiência Maravilhosa Assim Arrebentou Aí na semana seguinte Quadro de novo E foi aprimorando 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 Eu fiquei praticamente No Gugu Fazendo o quadro Um ano e meio E depois fui para a Record Onde eu fiquei Sete anos Fazendo O Domingo da Gente E voltei Depois para o SBT Onde eu fiquei mais quatro anos Fazendo o show da gente Sempre com o Dia de Princesa Sempre com o quadro Com o Dia de Princesa Como quadro Eu quero te pedir uma coisa Eu queria reviver Esse quadro aqui no programa Sério mesmo? Tudo bem? Bom, vai ser bom prazer Vou dar um intervalo Rápido A gente vai voltar Enquanto é o intervalo Eu vou pedir para o netinho ali Que nós trouxemos Uma pessoa que quer participar Só que ele não é uma princesa É um príncipe Um príncipe não Eu vou me emocionar Não é um príncipe É um princeso Nós vamos ter um dia de princeso já já Não sai daí Estamos de volta E de Gugu O netinho topou Fazer um dia de princeso Olha 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 Danilo Quero primeiro agradecer a audiência Empatamos com Fala que eu te escuto agora E passamos o canal do Boi Que hoje está com uma presença especial Que é a mãe do Danilo Deixa eu mandar uma coisa pra você Essa peruca aí É do advogado Paloma Não é? Sim, mas ele me emprestou É do Paloma essa peruca aí Não é do Gugu não É do Paloma Príncipe da lei Pra quem não sabe Eu sou filho do Gugu perdido Eu exijo pouca coisa Só ir lá no Graal Comer uma coxa creme Só isso E a família está brigando comigo Não sei porquê Mas nós fizemos uma mudança O netinho que é extremamente experiente nisso Ponto pro Danilo Ponto do quê? Ponto do quê? Porque você está no meu coração Rodrigão Muniz Obrigado querido E o netinho Espontaneamente Ele permitiu Que esse homem pobre Desgraçado E sem esperança E bêbado Assim de tudo Fizesse uma transformação Vamos ver como ele ficou? Mas ele quem? Olá galera querida do SBT Faz tempo que eu não faço quadro aqui né E o pessoal do De Noite pediu pra que eu retomasse essa história de princesa Que marcou a vida de muitas meninas no Brasil E vai ser um prazer a gente hoje matar a saudade Fazia tempo que eu não fazia esse quadro Olha aqui eu desculpe interromper Desculpe interromper Porque talvez você não me conheça Mas eu sou filho perdido do Gugu De Gugu Liberato Mas teve uma mudança no quadro E agora passou a se chamar Um dia de princesa Não, não, não é não É dia de princesa Você precisa respeitar esse quadro Tá aqui ó O nome da princesa É Michelle É Michelle que a gente vai buscar Não, mas é Nós não temos direitos autorais não Como o direito autoral Se o quadro foi eu que criei? Irmão, deixa eu te falar uma coisa Eu tô com dívida Peguei dinheiro da produção Pra pagar umas casas de massagem Que eu fui Noite E você podia me ajudar Pô, eu sabia que vocês iam aprontar Alguma coisa comigo Você ajudou tanta gente na princesa Você podia me ajudar Mas o que você tá pensando assim O que tá na sua cabeça então? Você vai conhecê-lo e você vai falar Vai ser o meu primeiro princesa Vamos, vamos Aproveitar com a limousinha Vamos, vamos, vamos Alguns quilômetros depois Você acha que não tá precisando De um banho de longe? Esse aí vai demorar Um mês do dia de princesa Pra dar um jeito Você tá falando sério? É pra fazer a transformação nele? É pra fazer a transformação nele Olha só a pele Tudo bem ferrada Seca Opa O cara tá bonito Bapho de esgoto Aqui não, aqui não Aqui não Dá pra fazer ou não? Cara, sofrido Mas muito prazer Você que vai ser o meu princesa Então Entendi Vamos começar Sei lá Eu tenho uma sugestão Pelo almoço Pelo almoço? Você tá com fome? Pô, pelo almoço Vamos lá Vai lá, Netinho Vai, você primeiro Vamos respeitar Não é o princesa o primeiro? Não Você é a maior personalidade Uma das maiores do samba do Brasil Então você vai primeiro Respeito, Madriguinha, tá? Você aguarda aí Fica aí, fica aí Aguenta aí, aguenta aí um pouquinho O Netinho Eu adoro Uma música que eu cantei Pra uma mina da sua Timidez Cara, você é de ouro É minha covardia Deixa eu falar uma coisa Eu posso cantar depois É que eu tô um pouco preocupado A gente tá fazendo o dia de princesa Agora é a hora dele comer E a gente Praticamente eu vi você Já tinha esquecido ele de comer Nós comemos bife Arroz, feijão Tava incrível Terminamos com o nosso cafezinho Eu não esqueci do Madriguinha não Tá aqui, ó A coxinha dele Vamos pra ele lá Assim o pessoal não vai escrever mais pro meu quadro, cara Tá ótimo Você tá acabando com a história do quadro, cara Não, mas ele vai comer, ó Tá felizão, ó Deixa ele almoçar primeiro e a gente canta mais Não posso negar que você não curte de paz Eu não consigo cantar assim, cara O cara tá lá na porta Já, já, transformação Bom, umas perguntas pra você Madriguinha que quer realizar sonhos, né? Um dos primeiros sonhos é estar aqui nessa limusine Aí me fala Você costuma comprar roupa onde? Em shopping? Rapaz, eu compro em shopping não Eu compro nas lojas Tipo, os calçadão de Santa Mara, os asco Isso, isso, isso É, os asco é bom porque dá pra comer um cachorro quente, né? Ah, é Na hora E o seu é com uma salsicha ou duas salsichas? Salsicha, é uma salsicha Uma só? É Por que não duas? É Pergunta direito pro príncipe, cara Trata o príncipe Trata o cara direito Vamos falar dos cuidados da pele Vai, vai Vai lá O que você usa pra hidratar a sua pele, assim? Como você cuida do seu corpo, Manu? Rapaz, eu cuido do corpo normal Tomo meu banho de todo dia Tomo meu banhinho certinho Sim E é isso aí que você vê Passa o hidratante? Em vez de quando Ô, louco, madruguesa Você não sabia, não A sua esposa tem quantos anos? A minha esposa tem 47 anos E você tá com 93 Eu tô com 61 anos E aqui é coco É coco? É coco Fala de novo, mano Quero ver Aqui é o quê? Aqui é coco Aê Bom, agora é hora do nosso banho de loja Vamos dar um rumo nisso aqui Começar com banho é bom Boa ideia É, é demais Chegamos no madruguinho Agora é a hora do banho, né, Tinho? Acabou Você tá pensando em dar um banho no madruguinho Pra deixar ele legal Sim Tá preciso Vamos falar com o nosso irmão Ô, irmão Quanto é que você custa pra lavar essa tralha aqui, ó Essa aqui, ó Não, ô, mano Não, peraí Vamos fazer de novo Vamos fazer melhor Deixa que eu cuido Deixa que eu sei como fazer Tá bom? Tá bom Deixa que eu cuido Deixa que eu cuido Vem comigo, madruguinho Que coisa maravilhosa, ó, né? É, rapaz É, meu dia de pincel mesmo, viu? Esse aqui, ó Esse aqui, ó Elegante Esse aqui, ó E o jeito dele Carcaça velha, ó Não, não É carcaça Não falou uma coisa dessa Ele tá elegante Gostou, madruguinho? Não gostou, ó E esse relógio aqui? Vamos ver que é Chique Olha o tamanho Vai muito peso Pro seu braço Olha, eu vou fazer o seguinte, pessoal É, é, é Eu vou só ali Resolver um negócio Enquanto isso Daqui a pouco eu volto Enquanto vocês vão escolhendo aí Tá, tá, tá Enquanto vocês vão escolhendo Pessoal, e esse aqui, ó Madruguinha aqui, ó Esse é de Oscar, hein? Esse aqui é de Oscar Esse aqui é de Oscar Vai combinar com você Não gosta de nada também, hein? Calou, cara chato Mas vamos lá Vamos tentar fazer aqui Madruguinha Tá quase pronto A gente vê o resultado aí no palco Ô, 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 netinho Abre aqui Roda isso Aqui não, Madruguinha Ahá Ahá Uau Então Agora chegou o momento De ver como ficou A transformação Do princeso de hoje Madruguinha do Brasil É uma das coisas mais ridículas que eu já vi É simplesmente É simplesmente o Madruguinha do Brasil Com uma gravata Essa foi a transformação Nós demos um banho nele E compramos essa gravata aí pra ele, ó Ah, que amor E sinceramente Isso é uma gravata de pet shop Meia colorida também E tem cueca nova Mostra a cueca, Madruguinha Mostra a cueca Não, não, não Sai fora Ninguém quer ver essa cueca, irmão Pode sentar Pode sentar, tá bom? Por quê, não? Não precisa mostrar, não Fique em paz Posto pro Madruguinha Você, Madruguinha Você bebeu hoje? Não Você Fumou quanto cigarro hoje? Três 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 maços, né, irmão? Três maços Durante a gravação Você gostou do dia de princesa Com o netinho de Paula? Só alegria Só alegria Só alegria Vamos maneirar no cigarro, irmão? Vamos maneirar Vamos dar maneiradinha Tá bom? Madruguinha Quantos anos tinha A primeira Primeiro amor da sua vida? Ave Maria 70 anos Ó Só alegria Quantos anos você tinha? 13 Ah, é Não gasto Obrigado Olha só Netinho Começou mal Começou muito mal Começou muito mal Ó Ó Ó Quero agradecer Obrigado, Netinho Por ter vindo Obrigado pelo reto Obrigado Obrigado Olha só Vamos lembrar Vamos lembrar o seguinte Entra no site Samba 90 graus Que tem toda a programação lá Que você vai poder reviver Não são músicas São clássicos Você vai poder ir com o teu pai Tua família Teu irmão Você gosta de samba, Madruguinha? Às vezes em quando Você gosta do que, irmão? Pagodezinho é bom também Mas é Samba não é pagode Samba é samba Pagode é Tá bom, você gosta de pagode Que pagode é que você gosta? A raça negra e o escambau Aí, ó Você conhece? Esse aqui Tá o escambau aqui, ó O escambau Você conhece alguém do raça negra que tá aqui? Não Não? Só esse menino Só esse menino É Tá bem Você gosta? Você gosta de pagode? Adoro E você tá reconhecendo eles? Não Você é fãzão mesmo de pagode Não Netinho eu não conheço, não Tá certo Obrigado Olha só Vocês vão fazer um musical final? Podemos Podemos fazer O que vocês vão cantar no final aí? Eu acho que é o medley, né? Que criaram um medley pra gente Um pouquinho de cada música Só pra relembrar, galera Só pra ti lembrar Só tem cobra aí, né? Só tem cobra aí, né? Só gente boa, né? Você não sabe nada de ninguém, né, irmão? Tá certo